Música Nesta quinta-feira, dia 29 de abril de 2021, novamente ouvindo a Palavra de Deus, a TV Evangelizar aqui nos proporcionando, as redes sociais nos trazendo a oportunidade de levar a Palavra de Deus para todos os nossos entes queridos, aqueles que nos acompanham. Hoje, São João capítulo 13, versículos 16 a 20, Jesus se coloca como um servo, como aquele que serve, e não como aquele que vem só manipular e dominar. Digo, o servo não está acima do seu Senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que enviou. Eu conheço aquele que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou o calcanhar contra mim. Quer dizer, mostra Jesus, ele chama a responsabilidade, ele veio para servir. Ele não quer ser servido. A nossa fé é um dom para o serviço. Não é apenas trazer para mim, venha a nós o vosso reino. Mas o vosso reino, ele deve chegar para todos nós, para todas as pessoas, para todas as pessoas que procuram viver intensamente a caridade, a fé, a espiritualidade, do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus diz, em verdade, em verdade, eu vos digo, é uma verdade absoluta. Não tenho o que questionar. Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha aqui a beleza dos nossos catequistas, dos liturgistas, dos coordenadores das pastorais, aqueles que coordenam os conselhos de pastorais em nossas comunidades, em nossas paróquias. A responsabilidade dos batizados, ser sal na terra e luz do mundo. Os nossos conselhos de leigos, para fazer com que todos os cristãos leigos e leigas se organizem, mostram a sua dignidade, o seu papel importantíssimo na dinâmica da igreja. E a igreja ensinando-os a ser aquilo que são dentro da igreja, dentro do mundo do trabalho, o mundo da família, o mundo da universidade, o mundo da política, o mundo dos meios de comunicação em todo lugar, ser servidor. Estar a serviço da verdade, do anúncio, do evangelho. No tempo da pandemia, estampou quantas pessoas foram chamadas a dar um pouco mais de si, a ser criativos. Por exemplo, a catequese, a catequese, mesmo na nossa vida social, os nossos queridos professores, quanto mais estão trabalhando e não ganham nada mais do que já estão ganhando. E ainda tem político criticando professores, dizendo que não fazem nada. Que vergonha! Que sociedade hipócrita! Exige mais dedicação, mais empenho. Mas é preciso também olhar a sustentabilidade e o equilíbrio. É preciso ter a distância daquele que mais ganha e menos ganha, tem que diminuir. Aquele que muito ganha, que diminua. E aquele tão pouco ganha, que aumente, que haja também uma relação de fraternidade, de justiça, de paz, de ensinamento, de empoderamento dos mais pobres, para que nós tenhamos uma sociedade mais justa e fraterna. Santa Catarina de Sena, que nos uniu profundamente de vida contemplativa e uma cansável atividade no mundo que hoje celebramos, mostra-nos esse caminho, esse equilíbrio que ela teve. Uma vida de espiritualidade intensa. Vida contemplativa, estar em intensa oração com Deus. Mas ela também tinha olhado da caridade, de ajudar as pessoas necessitadas para que haja maior justiça e equilíbrio na sociedade. Rezemos por os nossos dentes queridos, doentes, quantas pessoas sofrendo angustiadas, quantos profissionais da saúde tensos, estressados, esgotados, para que Deus ilumine, que essa pandemia passe logo, para que tenhamos uma sociedade, um mundo mais justo, para podermos nos abraçar, celebrar em comunidade os mistérios da fé, a alegria, o encanto, o encantamento de estarmos juntos e sermos filhos e filhas de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio. Aleluia. Ressuscitou, como disse. Aleluia. Rogai por nós, a Deus. Aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria. Aleluia. Pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Ó Deus, que vos dignastes de alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedem-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto